Música Muito bom dia, começando mais um programa Fishing Tour na TV Hoje em um local novo, nós estamos aqui na cidade de Rio Verde, interior do estado de Goiás Aproximadamente uns 200 km de Goiânia, mais ou menos Nós estamos num lugar que eu estou há muito tempo querendo vir Muito tempo querendo conhecer Nós estamos no Pesca e Pague Mangueira É isso aí, Pesca e Pague Mangueira, na saída de Rio Verde para Montevidio 14 km de Rio Verde, fácil acesso do ladinho da pista Um lago muito bonito, muito tambo, até 35 kg E qual que é o diferencial desse pesqueiro? O diferencial desse pesqueiro são os peixes de couro, galera Cachara, pintado, pincaxara, caixapira, muita pirarara Mas a cereja do bolo aqui são os jaús e as piraíbas, nossos filhotes Tem muito filhote, muita piraíba aqui E atrás delas que a gente vai Hoje eu vou ter a companhia de uns amigos aqui de Rio Verde Da equipe Gigantes da Pesca Daqui a pouco a molecada está chegando aí Para fazer a pescaria com a gente São 8 horas da manhã ainda, está cedo Fogão a lenha já está cedo Vai ter almoço hoje, cheirinho de fogão a lenha logo de manhã Já dá fome logo cedo Eu vou tomar um cafezinho Arrumar minha tralha devagarzinho Armar as traias de pesca e bora pescar Iscas Pão, geleia Banha de porco Salsicha flutuando Pro couro Salsicha flutuando Os meninos estão trazendo piramboia Tuvira e tilápia Tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso Lugar novo, pesqueiro novo para vocês Uma nova opção de pesca que o Fichitur traz para vocês Aqui na cidade de Goiás Vamos lá Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na lagoa No pesqueiro É isso aí Correndo trecho por todo o Brasil Para descobrir O melhor lugar Até em alto mar Isso é a natureza Isso é Bom dia de novo O Fichitur Dois minutos de pescaria Joguei um pouco de ração aqui na margem Bastante peixe de couro subiu para comer Aí eu peguei três pães Dividindo no meio Seis pedaços Joguei lá no meio Muito lambarizinho Desfazendo pão Desfazendo pão No finalzinho Deu umas rebojadas Eu isquei Um pão inteiro Estou no wide gap 3 barra 0 No roubadeiro Arremessei o pão inteiro Não deu nem para o cheiro Bum Abocanhou tudo Conjuntinho Daiwa Varalexa 2,13 Carretilha Fuego Isso aqui está com uma linha 033mm BF nylon Conjuntinho Estilo goiano Da Daiwa Rapaz Que pescaria boa Arremessa isca 10 segundos o peixe já come Se for assim o dia inteiro Rapaz do céu Aqui na minha esquerda Montei dois conjuntos Da Daiwa Conjunto médio Com salsicha flutuando E o conjunto mais pesado Com morinete O BG5000 Com salsicha de fundo São as iscas que eu tenho No momento Vamos ver Promessas de ser um dia Maravilhoso de pesca Eu tenho certeza disso Já gostei do lugar Já vi que tem muito peixe Deu para ver Já no pouco de ração Que eu joguei aqui Um pouco de ceva O lago tem a margem bem funda O peixe encosta bem Só que ele briga aqui Briga na vertical aqui Vou trabalhar Está cedo ainda Está cedo ainda Está só começando Muito rebojo Nas margens de peixe de couro Esse é um bom sinal O peixe é brigador Pelo jeito Eu estou com aquele esquema Do estilo goiano A boia guia De um metro de chicote De linha 0,40 A boia guia Já apareceu umas cinco vezes Aqui O peixe Nem o rebojo Eu vi ainda Vamos lá Peixe brigador Já sei que não é tirista Deve ser um peixinho bom já Apesar de que a gente Sempre se surpreende Vamos lá Vamos lá Parece que é um peixe malão Parece que é um peixe malão Para começar o dia É um tambacu de um ufo Para beber água Para beber água Beleza Manter a calma Trabalhar devagarzinho Vou colocar aqui Para você ver Com calma Trabalhar devagar Já é um peixe bom Alicate Para tirar o peixe Aqui Vou colocar a linha Para começar o dia Com um peixe desse Não é para ir em qualquer lugar Não Tira o passador daqui Olha aí Olha aí Que peixe bonito Aqui no Mangueira É o bom dia Do Fishing Tour O convite Do Pesca e Pague Mangueira Para você vir até aqui também Pegar a sua panela O seu baguazão Olha aqui o equipamento Está aqui Dá o anelis Show de bola Show de peixe E com certeza Vai ser um show De pesqueiro Uma pescaria maravilhosa Com muito peixe grande Galera Muito peixe grande Está só começando Bom dia para vocês O peixe não comeu mais o pão O que eu fiz Mesmo chicotinho Somentei o tamanho do anzol Coloquei um 12,146 5,0 E comecei a fazer a pescaria Na banha de porco Eu arremesso 4 pedacinhos De banha de porco Só 4 Agora o peixe come Eu arremesso em cima Boia guia Eu estou mais ou menos Uns 50 a 70 centímetros De profundidade Com a banha de porco Afundada Passa o anzol Passa o elastricô Ela afunda Você arremessa O peixe está comendo em cima Você arremessa a banha de porco Afundando E pega por baixo E toma Mais um peixinho Eu acho que é outro tambacum Não deu para ver o tamanho ainda Mas acho que é bem menor que o outro Mas o que importa É que está saindo o peixe Está cedo ainda Eu perdi 3 peixes de porco 3 corridas boas Não consegui fisgar Eu estou na banha de porco Eu coloquei um girador grandão E no outro avário Uma chumbadinha Para ficar no fundo Então a chumbadinha O girador fica no fundo A banha de porco Fica aí uns 20 centímetros De baixo para cima Tive 3 ações boas Mas acho que eu estou com o anzol Muito pequeno Com um pedaço grande de banha Então ele está pegando Está correndo E está saindo da boca do peixe Daqui a pouco eu vou Ou diminuir o tamanho da banha Vou mostrar para vocês Eu vou aumentar o tamanho do anzol Perder peixe por assim Não é comum não Vamos lá peixinho Mais uma vez na Lexa Lexa 2 e 13 Pro estilo goiano Vixe brabo hein O peixe daqui é muito Muito forte Ah não Cortou a minha linha Aqui na beiradinha Estou uma atrás de outra Galera A banha de porco no fundo Um metro do barranco ali Ela conversando O patrão chegou aqui Batendo um papo A varinha deitou Mas já tomou Mais de 50 metros de linha Está depois do meio do lago lá E olha que aqui O freio é bom hein Vamos desligar aqui o alarme A beef stick Daiwa Com a milionaire classic Olha que corrida Que não deu tempo de ligar A filmadora para vocês verem Deixe forte Está aqui Pelo amor de Deus Eu estou com o dedo aqui ainda Travando Segurando Não dá conta não Já está tranquilamente Uns 80 metros longe Esse peixe Lá do outro lado Desligar o alarme de novo Vai correr de novo Não tem mais o que fechar aqui não Vem a 0,40 Chicotinho de 0,45 Eu não posso abusar demais O freio Olha que peixe forte Rapaz Está longe o trem As iscas vivas chegaram Tuviras e piramboias Daqui a pouco a gente vai iscar Provavelmente pegar uma piramboia maior Cortar ela em 8, 10 iscas Usar pedacinhos pequenos assim Por vez Eu acho que ela em pedaços tem mais produtividade do que ela viva Eu prefiro Mas isso é muito pessoal Eu tenho mais resultados nela em pedaços do que nela inteira Aí pegou na banha de porco Acabei de continuar mais um pouco na banha de porco Nossa, esse peixe está longe Pensa no peixe que tomou linha Está lá do outro lado Estão trabalhando aqui Agora que encostar aqui Eu mostro ele para vocês Se Deus quiser E aqui é aquele negócio Bater o peixe de couro Você não sabe se é uma pincaxara Um pintado Um surubim Um jundiá Um caixapira Um pirarara Um jaú Um piraíba Opção aqui Tem demais E todos eles se alimentam da mesma forma Pelo que eu conversei com o proprietário aqui Então não dá para saber não Vamos aguardar Mas aqui tomou linha demais E tomou Está abrindo para a lateral agora E está acompanhando A minha puxada Vamos ver quem é que está aqui na ponta da linha do Fishing Tour Pesca e Pag em Mangueira Rio Verde, Goiás Uma nova opção de pesca para vocês aí de Goiânia em região Dá uma esticadinha até Rio Verde Vale a pena Tem um hotel pousada barata aqui perto Tem que passar uns dois, três dias aqui Silvestre aqui pertinho Igrejinha da Serra aqui perto Dá uma esticadinha Vem aqui no Pesca e Pag em Mangueira Que já está valendo muito a pena E você vai gostar também Ui rapaz Que briga Está aqui uns 10, 12 metros Está abeciando bastante Pela corrida Eu ia falar que é uma pirarara Extremamente violenta Mas eu não sei qual é a ação Os outros peixes de couro aqui Cada pesqueiro Peixe reage de uma maneira Briga de uma maneira Então não dá para saber Então eu vou ficar quietinho Sem opinar Daqui a pouquinho a gente vai ver O que tem na ponta da linha É Luiz Felipe Estou com o pessoal dos gigantes da pesca Aqui já O Luiz Felipe já chegou O Dudu vem na parte da tarde Eles que moram aqui perto Eles que dominam o lugar Minhas dicas foram todas dele É a dona pirarara Rapaz, nem é uma pirarara tão grande Como é que pode brigar desse tanto Galera Como pode isso Ele está tomando linha de novo O que é isso Vamos lá Dona pirarara Não quer vir não Que que é isso Como briga Como briga Como briga Que valentia Por favor Luiz Vai dar uma força para a gente Aqui no Passaguá Acabou de chegar Volta aí para trabalhar Enquanto ele não pega peixe A gente também, né Estou chegando aqui Oh brabeza Olha Agora beber água Brava demais Vai embora não Vamos para cá Meu Deus do céu Faz tempo que uma pirarara Não dava um baile desse Viu Rapaz do céu Toda a sua patrão Oi Oi Vou deixar o equipamento aqui Eu vou soltar ela ali E já trago para vocês verem aqui Já já Espera aí Olha ela aí Olha o tamanho Do trambolhão aqui Pesca e pague mangueira Iniciando nossa pescaria Com os equipamentos da Iowa Fazendo Alegria do pescador Aqui no mangueira Um lugar que eu acabei de chegar Fui muito bem recebido Pelo seu Valdemar Que está aqui do meu lado Daqui a pouco eu vou fazer ele aparecer Vou mostrar ele para vocês Já já Lugar que você é muito bem recebido Quando você chega Independente se tem peixe ou não Você já quer voltar E pegando grandes exemplares assim Ganhou mais um cliente Tenha certeza disso Você também Todos Goiânia, Goiás, Anápolis Vem para cá Vem para Rio Verde Vem conhecer Pesca e pague mangueira Para vocês Tchau Obrigado Olha como que a gente está Olha como que a gente está Luiz trouxe piramboia Peguei uma média Cortei ela em cinco pedaços Peguei um pedaço assim De uns Sete ou oito centímetros Esquei na beiradinha Joguei Dois metros do barranco Dois Dois metros mais ou menos Estou aqui batendo papo com ele A vara deitou Beef stick Daiwa Com o BG5000 Daiwa também Uma piraralinha baby Esse molino então aqui Não deu nem chum para ela Ela só teve trabalho Aí Ela ainda é educada Que ela devolveu A minha piramboia Eu vou mostrar ela primeiro Depois eu solto E mostro a isca Para vocês Tá Oi Parou 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 Está braba Ela está braba Para Quietinha Aí A pirababy Aqui Mas está valendo É peixe de cor A gente veio atrás delas Para Estou conversando Parou Estou educada Para você Olha o molinetão Teve nem acordo O molinetão desse tamanho Ela Literalmente Se lascou Não teve Conversa Para a babyzona Vai lá É isso que eu quero Vem atrás de peixe de couro Estou pegando peixe de couro Estou feliz da vida Vamos lá Aproveitar Vou mostrar o esqueminha Que eu estou aqui Linha do molinete Um girador grande É um girador de 300 libras Ele é forte Linha 45 Do molinete E linha 060 Do chicote Estou com o anzol 7 barra 0 Eu estou com a Um pedaço da Piramboia Exatamente Assim Certo Vamos arremessar E vamos mais Vamos pegar mais peixe Estou cansado já Já são 9 e meia da manhã ainda Todo lascado hoje Pedacinho de piramboia De novo Rapaz Mateu na milionária agora Anterior foi no molinete Estou no BG Tirar o alarme Claro que esses peixes aqui Briga A primeira puxada deles Parece pirarara de rio Briga Mas briga O custo tirar A vara do suporte Que beleza Viu Pescaria divertidíssima Os tambas pararam De comer O que acontece aqui Tem muito lambari Na superfície Lambarizinho Um pão 15 segundos Destrói na superfície Até a banha Lambari Fica beliscando 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 E acaba rápido Então vamos assim A tarde A hora que o tamba Está ativo Você serve um pouquinho Para ele já sobe Você arremessa e pega Porque durante o dia O tambalizado aqui Domina Viu Mas vamos tentar Mais um peixinho de couro Provavelmente aqui chegando Aparentemente Deve ser uma pirarara pequenininha É nada Nenhuma briga comparada Aquela pirarara maior Não Aqui está vindo A primeira corrida Foi muito forte Agora já se entregou Acho que é um jundiá Tá bom Mais um peixinho diferente Aqui para a gente Nosso amigo Jundiá Onça Outro valente Dos pesqueiros Ele queria sair do Passaguá Você viu Obrigado Luiz O piramboia voltou E o senhor jundiá Onça Esse aqui tem que tomar cuidado Para segurar Porque ele é Traiçoeiro Galera Tem que tomar cuidado E o ferrão dele é doído Viu Aí Senhor jundiá Jundiá Onça O pequeno guerreiro De todos os pesqueiros Tem peixe lindo Um detalhe para vocês Tchau Obrigado Vamos atrás de hoje Estamos aqui no Passapago Mangueira Pegamos Na pele de frango Na meia água Está brigando Você é o Luiz Felipe Aqui de Rio Verde Um abraço para o Wilker O nome da equipe de vocês É Gigantes da Pesca É Gigantes da Pesca Luiz Dudu Quem mais tem lá na equipe Sebastião Sebastião É É Gigantes da Pesca No Instagram Galera de Rio Verde Pesca muito aqui No Mangueira Igrejinha Silvestre Cabritinho Mas você também Vem para cá Saí de Goiânia Anapre Vem para cá brincar Coro de frango A gente está tentando Na superfície Os lambares Não dá jeito O tamba não sobe Luiz Manda para a meia água Ele tirou O aguazinho Esticou o chicote Que é um meio metro para baixo Meio metro Coro de frango Na meia água Mais um redondo Aqui do Mangueira Peixe brigador Para variar Peixe briga muito Eu estou achando Que não é não É um couro É um couro Agora eu não vi Se é um jundiá Ou se é um pintado Para encaixar É um surubim Só sei que tem pinta Vamos aguardar Mais um pouquinho Mais uma surpresa Bom E é comprido Olha o que brigou Esse peixe O que brigou Esse peixe Meus dois equipamentos Eu coloquei pedaço De piramboia Porque a banha de porco Os lambarins estão tirando Eu coloquei pedaço De piramboia no fundo Uma está no barranco Uma está um metro e meio Para frente Vai demorar um pouco mais Para bater Mas quando bate É peixe bom Peixe de couro Tem uma vara do Luiz Aqui atrás também Com pedaço de piramboia E pegou um couro Lá no meio No couro Um couro no couro Na pele de frango Pele de frango Aqui é permitido Essas iscas Por isso que a gente está usando Parece que pague mangueira Rio Verde e Goiás É um surubim Ou uma pincaxara Não deu para ver ainda Daqui a pouquinho a gente vê Mas eu acho que é um surubim Está aparecendo Acho que é um surubim mesmo Nossa, é um pin Vamos ver se é surubim Daqui a pouquinho a gente vê É um surubim mesmo Surubim pintado Grandinho Grande Surubim galera Surubim mesmo Na pele de frango Detalhe aqui No couro dele Coisa mais linda Esse peixe Não é pincaxara Esse aí é o verdadeiro surubim Aqui no Pesca Pague Mangueira Tem peixe ruim de anzol Mas saiu rapidinho Aqui com o Luiz Show de bola Luiz Bora soltar o bicho Galera não está dando tempo De respirar Luiz soltou o surubim Eu olhei para o lado Minha vara fez assim Uma, duas Tomou linha virada no saci Muita linha tomou Aqui pesqueiro gostoso Que pescaria gostosa Pedacinho de piramboia de novo Beef stick Daiwa Carretilha Milionari classic E a linha BF nylon Zero 40mm Conjunto Daiwa Com o Fishing Tour No Pesca Pague Mangueira Conjunto de espera Médio Dando conta no recado De qualquer peixe de couro aqui Extremamente forte Esse conjunto da Daiwa O peixe está chegando Outro peixe pequeno Pelo jeito Não é um peixe grande não Mas não importa O importante é pegar peixe O importante é se divertir O intuito é esse Se divertir Cachapira Um show de espécies Já saiu pirarara Já saiu jundiá Já saiu surubim E agora A dona Cachapira Apareceu aqui A famosa Cachapira Capô de Fusca A cara dela achatada Parece um capôzão disso Sem farpa Já soltou Devolveu A minha piramboia Vem cá Dona Cachapira Vou mostrar você Para a galera Você está bonita Gorda É outro peixe Precisa tomar muito cuidado Para segurar Galera Porque Se debate muito Tem que tomar cuidado E aí A dona Cachapira Para vocês Olha por que eu falo Que ela é capô de fusca Ela tem a cara achatada Arredondada Isso aqui é um problema genético Acontece Em alguns exemplares Nas linhadas A cara arredondada Parece que bateu de frente Na parede Né? Mas está aí Dona Cachapira Para vocês Deixa eu mostrar o equipamento Aqui ó Olha quem pegou ela Show Vamos para a água Tchau Obrigado Você veio um pouco Com salsicha Coloquei uns 10 pedaços De salsicha Pedaço grande Lambarezinho 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 Dava uma rebojada Embaixo as vezes Eu estava com a minha vara Da banha de porco Afundando Boia guia 80 centímetros E a banha de porco Afundada Remescei no meio Das salsichas Fez assim Fez assim Afundou devagarzinho Eu contei até 3 E tome no beijo Já estou uns 10 minutos Brigando aqui Uma briga Extremamente pesada Eu não sei dizer O que que é Vala 2 e 13 Estilo Goiana Alexa Não sei dizer Que peixe que é não Se é tamba Se é couro Mas pesado galera Pesado 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 mesmo Peixe corre muito Para a margem Vai para o meio De novo Está querendo me enganar Mas não sei o que que é não Vamos aguardar mais um pouquinho Para a gente ter certeza Qual é o peixe Está explicado Já está comendo no meio Na meia água É tanto peixe de couro Que tem aqui galera Você pega de qualquer jeito Em qualquer lugar Que se arremessa E quem a gente quer Realmente é difícil Pirará A Piraíba E o Jaú São os peixes mais difíceis Apesar de que O Surubim É um peixe extremamente difícil E o Luiz Felipe Já pegou Cortou minha linha Aqui na beiradinha A Piraíba De seus 15 quilos Mas não tem importância Vamos lá De novo De novo A Piramboia O mesmo pedaço De Piramboia Ela volta Todas as vezes E bateu Outra Pirarara Não Cai Chapira De novo E voltou De novo A Piramboia Soltar aqui Olha aí Parou Que beleza Mais uma Cachapira No detalhe Para vocês Na telinha Do Fishing Tour Mais uma Cachapira aqui Peço que pague Mangueira Na cidade de Rio Verde Goiás Vamos soltar E vamos Atrás de outra Em busca Da Piraíba Vamos lá Vou falar uma coisa Para vocês Esse peixe Pegou na Piramboia Aqui na margem Ele Tranquilamente Na primeira Corrida Foi pelo menos Uns 80 Para 100 metros Largo Mais ou menos Uns 140 Aqui de comprimento Olha o beijão Como é que está Um dedo vazio Aqui Essa corrida É de tirar O chapéu E olha Está travado Com a mão Está difícil Tirar Como que o peixe Tem tanta força Desse Agora ela começou A vir um pouco Para cá Ela está Me ajudando Um pouquinho Mas ela está 70 80 80 metros Longe Muito longe Já chamaram a gente Para almoçar Bem na hora do almoço Acontece essas coisas Aproveitar Que ela virou Para cá E vamos Rebocar o bicho Ela deve estar Cansada Não é possível Correr esse tanto Que ela correu Numa cacetada só Com a frição Fechada Desse jeito BG5000 Daíua Beefstick Essa varinha Aqui galera É uma 50 Libras 25 50 A vara Extremamente Forte É um conjunto De espera Pesado Daíua Para peixe De couro Mesmo Para isso Mas falta vocês O peixe Aqui não tem respeito Não O peixe Aqui Não Tem Respeito Rapaz O que eu já fiz De força Hoje de manhã Dá para ficar Uns meses Sem pescar peixe De couro Pelo amor de Deus Ela veio De lá Até aqui De frente Para cá Só acompanhando A minha puxada Ela Eu não sei O que é ela Ele Não sei lá O que é isso É uma pirarara Não é possível Brigar desse nível Cara E vai de novo Pirarara A dona pirarara Que força Meu Deus do céu Vamos peixe Eu quero almoçar Vamos Vamos Ô Valdê Mas o seu peixe Aqui é mal educado Demais Falei que ia almoçar Ele bateu Essa pirarara Correu pelo menos Aqui uns 80 100 metros É E ainda não é das maiores Não é das maiores Não Ela pega uma maior Ela vai ver Ela atravessar o lado Ela pula o lado E vai para o vizinho Vai para o vizinho Deus do céu Dona pirarara É bonita Beleza Calma Já vou tirar O azol que está na beiradinha É Depois de 3 peixes O pedaço de peramboia Sumiu no universo Não bate não Não bate não Olha aí Que beleza A gigantona Da dona pirarara Com o linetão Tadáio A galera Olha que beleza De pirarara A monstra Aqui do pesca e pague Nossa Estou cansado Valdemar Não estou conseguindo falar Não Rapaz Isso aqui não é brincadeira Não Vem para cá Pesca e pague Mangueira E tem bem maior Valdemar Tem bem maior Você está louco Será que eu vou fazer agora? Vou tirar minhas varas da água Porque eu quero almoçar em paz Isso aqui é só para fazer a digestão A gente acabou de almoçar E já estamos aqui Armamos as varas Dois minutos Luiz? Vai Dois, três minutos Três minutinhos Os peixes aqui é numa violência Estou tentando recolher para meia hora Só vai de um lado Só vai de um lado para o outro Um lado para o outro Eu não dou prazo Para eu conseguir Recolher E a função travada Daquele nível A varinha está envergada Não é tanto não Claro Tá lá na lateral Rapaz, que pescaria gostosa Cansativa Mas Que pescaria Das boas Mais tarde Os tamba Na superfície O soldão está rachando Não está subindo A gente está focando Mais nos peixes de couro Vamos lá BG5000 Com a Bifstica Conjuntinho pesado Dadaio Com fichentura Aqui Na cidade de Rio Verde Goiás Vamos trabalhar E é força Do começo ao fim Da briga Essa força E vai e vem Ela vem para cá De lado Correndo um lado Para o outro Não dá trégua De você puxar fácil Não É força Virar para cá De novo Que o peixe já veio para cá Dona Pirarara De novo De novo Meu Deus do céu Calma aí Para 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 Vai ficar me batendo Até que hora Só para eu saber Aí Dona Pirarara A madame do rabo vermelho Para vocês E mais uma vez No conjuntinho No conjuntinho Dadaio Morinetão Show Pirarara Que espetáculo de pescaria Que lugar maravilhoso Esse Pesca e pague mangueira Em Rio Verde Goiás Para vocês Vem para Goiás 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 É mais Tchau Obrigado Pegar uma pirararinha Que agora Brigando A bichinha Pedacinho Da piramboia Né Isso Pedacinho da piramboia Um metrinho do barranco No fundo Briga quase nada Nossa Já saiu uns 10 peixes hoje Marcio Ah nessa casa aí né 10, 11 peixes Eu abri com o tambão grande de manhã E depois foi só alegria Depois saiu um surubim Pirarara Que boa viu Pirarara Que boa Olha aí Tamanho da Da bruta A dona pirarara Aqui no pesca e pague mangueira Show de bola Vamos soltar a bicha? Bora para a água Bora armar de novo Alô Montei a cevadeira Vamos fazer um teste Parou de comer um pouco O peixe aqui nas margens Cevadeira Barão Estou com a bigitamba Chicote de De 80 centímetros A um metro Chino 8 E um quadradinho De mortadela Só para Tudo para cobrir o anzol Uma Duas copadas Deu uma porrada Fiz igual um peixe Brigou Correu Cortou Tala neurose toda No peixe grande Montei de novo Vai ter um peixinho pequeno aqui Mas eu vou mostrar para vocês Uma caranhazinha Peixe pequeno Mas peixe é peixe Não tem problema O importante é estar cuidando peixe Está mostrando para vocês Toda a diversidade Aqui do pesqueiro Qualidade de cada exemplar De cada peixe Para vocês Está aí Rabutai Você não Não volte aqui hoje Mudei um pouquinho A estratégia Tentei um pouco Na antena Zero resultado Aí eu voltei Para a cevadeira Chicote de Um metro Um metro e vinte Mais ou menos Chino nove E um cubinho De mortadela Para lá Para cá Tomei duas puxadas Escapou Aí eu joguei Bem no meio do lago Um pouco mais perto Abriu a ceva A boia fez assim Desapareceu Essa carretilha Ela está com Cento e trinta metros De zero trinta e três Eu vi os furinhos Do carretel Ele tomou linha Num tanto aqui Tranquilamente Ele puxou De cem A quase Cento e vinte metros O lago Deve ter cento e trinta Para você ter ideia Se tivesse mais Quinze metros de lago Eu tinha tomado zerada Não é um peixe grande Mas a briga dele A primeira corrida Foi algo Fenomenal A varinha Alexa Chorou Com a Fuego Chorou Chorou Você madeira Já chegou aqui A gente está na curiosidade Para saber Que peixe que é E não deu para ver Não é um tamba Não é um tamba grande não É brabo mesmo Mas não viu ainda Mas não viu ainda Não dá para saber o que é não Tamba o couro Mas se ele brigou Não é um tamba Não é um tamba grande Não é É um tamba do sul Não chega nem isso Não é um tamba grande não Cara que bravo Chega a ser impressionante Como é que briga desse jeito Não é um tamba grande não é possível Ah mas bonitão Ele está brabo Deixa eu te mostrar Para a galera Olha aí Que beleza de tamba Aqui no Pesca e paga Mangueira Vou mostrar para vocês Com o conjuntinho Varalexa Opa Varalexa Fuego E a linha foi a BF Nylon 033mm Show de bola Vamos soltar o bicho E vamos atrás de mais Vamos lá Tem uma paradeira A causa do sol De 757 graus Que eu falei Aí continuei na cevadeira Alternando Chicote 1m80 2m 2,5m 1,5m Tentei várias iscas No beijinho Não Aí eu voltei Para um pedacinho De mortadela Ufa Arremessei Bateu Cortou minha linha Na cacetada Armei de novo Mesmo esqueminha Estou com 1,5m Xino 9 Um quadradinho De mortadela Para baixo Então daí a cevadeira Ficou Aí acabou a ceva A boia deu Duas putucadas Deitou Começou a andar Devagarinho Tomaste uma No beijo Brigou 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 Agora Que ele encostou Aqui Fazer ele subir Aqui Já vou mostrar Para vocês Mais um peixinho A um tamba Aqui no mangueira O peixe aqui É valente O peixe que briga Vixe aqui Gota de brigar Chega aqui A margem é funda Como eu falei Para vocês Não há Cristo Que faz ele subir Não Tem que esperar E cansar mesmo O peixe Corte de linha 0,40 Com o xinozinho 9 E essa hora Que o peixe chega Se bate Reboja Sobe Desce É muito perigoso Chicote fino Azul pequeno Independente De como pegou Na boca dele O risco de cortar É muito grande Nesse momento A gente dá Uma aliviada No dedo Tenta cansar O peixe Na hora certa Se forçar Aperte Chega aqui No pé A cevadeira Está na ponta Da vara Mas ele não sobe Deu para ver Rebojo Até agora Não é brincadeira Não Não é brincadeira Não Não Garoto Ele solta o peso De um tanto Para levantar ele Está braba Medo do passaguá Ele tem medo do passaguá Também é bom Galera Também é bom Para animar a tarde Bem fisgado No canivetinho Anzol solto Eu vou levantar ele Para vocês Aí agora Já soltou Já estava solto Olha aí Que beleza Não é um gigantão Que a gente quer Mas mediante o calor Que está Três e meia da tarde Já pegar peixe Desse tamanho Eu estou mais Do que satisfeito Luiz Pega a vara Aqui para mim Por gentileza Consegui Consegui Só para mostrar Para o pessoal O resultado Está aqui Para Alexa 2 e 13 Com a Fuego Equipamento que eu pesco No estilo goiano Que eu não estou Contra a vara Aqui hoje Montei a cevadeira Nela mesmo Está dando Ótimo resultado Vara versátil Estilo goiano Cevadeira Também aqui No mangueira Vamos lá Queridão Vamos embora Atrás de outro O Luiz Filipe estava Atrapalhando a gente Estava cobrindo o sol Fazendo sombra Esse cara Está ali Ó o Wilker Manda um abraço Para o tio Wilker Dudu O Dudu chegou O Dudu é apaixonado No tio Wilker Viu Dudu dá para pegar uma toalhinha O Dudu não Faz igual Ô Luiz Eu não gosto não Vamos lá Cevadeira neles Perdi um peixe Que cortou minha linha Montei o mesmo esquema Um metrinho Mais ou menos De 81 metros No oito agora Diminuir Quadradinho de mortadela Está dando resultado Até que rápido No final do dia Agora Já são as quatro e meia da tarde Não é quase meia ainda Quatro horas então Quatro e quinze Quatro e quinze Para ser mais exato Mortadelinha neles Cevadeira Brincadeira Está bom Estou bebendo faz um tempo Agora que ele encostou Aqui na margem Mas não adianta não Peixe encostar aqui na margem Ele fica mais brabo ainda Trabalhar Só gostou da brincadeira Daqui a pouquinho Começa a maratona De novo Atrás dos peixes De touro Rapaz Que situação Que situação Torpeza A nossa intenção Foi abrir o programa Está ótimo O programa O programa já está feito Mas para ficar bonito Tem que ter a cereja do bolo Que aqui é o Jaú Ou a Piraíba Mas é muito difícil Sim É muito difícil Primeira visita nossa aqui A gente não pode exigir muita coisa Já está um programa maravilhoso A gente sabe que tem um Jaú Que tem Piraíba São sete Piraíbas no lado Se não pegar hoje A gente pega a próxima vez Mas o programa já está maravilhoso Muito peixe Deu para ver que o lugar Realmente é muito bom Esse peixe é chato demais Tanto que frio E você de Goiânia em região Se estiver precisando De um amigo Para ficar passando Passaguar o dia inteiro Contrata o Luiz Luiz Felipe de Rio Verde É bom Não pega peixe não Mas é bom Passaguar o Luiz Aí não Marcio Não é não? Aí agora você vai se virar também É brincadeira galera Gente boa Luiz Felipe e Dudu Dois aqui de Rio Verde Pescam direto Uns pesqueiros aqui Eles que nos deram As dicas de como pegar peixe Até porque eu peguei mais que ele Mas tudo bem Mas você chegou antes Cheguei agora Calma aí Estou zoando O tio Wilker vai ficar bravo Porque eu estou zoando Os menininho dele Os gurizinhos do tio Wilker Dudu é? Aham Tira a barriga do seu negócio Olha o Luiz Felipe Fica usando O tio Wilker Não atrapalha Não Dudu Não atrapalha não Você não vai aparecer Eu vou aparecer Capiraí Peixinho mediano Mas faz alegria Você está com essa diversão Jogou o que sabe agora Ainda aonde Se me lembra Rapaz Como é que briga desse jeito O peixinho valente Para brigar É isso aqui Viu? Vem que do Passagói Ainda não se entrega Aê Obrigado Dudu Devolve meu anzol primeiramente Já pegou você hoje Dudu? Anzol sem farpa E vamos mostrar para vocês Nossa Que peixe gordo Não tem tamanho não Mas é gordo rapaz Olha aí Que beleza Parece que pague mangueira Agradecer Agradecer Valdemar Está aqui atrás Edmar 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 Falei o nome dele errado O dia inteiro Viu? Quem me passou o nome dele errado Foi você? Não foi não Foi lá Agradecer 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 o Edmar Mortadela afundadinha Mortadela afundadinha Mesmo lá no meio do lago Está gostosa a brincadeira Viu? Esperando a hora dos peixes de couro Enquanto isso Estou dando um coro nos tambas Aqui hoje Mortadela meia água Na cevadeira Obrigado pelo banho O rabotário Mais um exemplar Equipamentinho da Daiwa Solto dentro dele Dá só uma essência Do sol Porto A gente lê essa querida Obrigado Aí galera Mais um redondo Cevadeira Com mortadela meia água Mais um belo exemplar Um peixe relativamente pequeno Mas muito gordo E pesado Valente Brigador Esportividade Nota mil Aqui no Pesca e Pague Mangueira Galera Vamos lá Vamos lá Galerinha Final do dia Final de tarde O peixe parou de comer De um jeito Aí eu estou tentando No pão 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 Os lambari Não dá conta Eles destroem o pão Em 15 segundos Aí tinha uns pão de queijo Pão de queijo duro Faz 5 dias que estava comigo Está duro Mas é difícil até disso Pão de queijo Na superfície Os lambari Fica 10 minutos Rouendo 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 Lembra Andão E casseta Isso aqui foi a mesma coisa Os lambari Tudo em volta Do pão de queijo O tamo passa embaixo E o lambari Pula Para você perceber Que o peixe está perto Ele deu uma explosão No pão Pão de queijo Ele não precisa nem Fisgar direito Ele já cacetou E se fisgou Tirar aqui Não é um gigantão gigantão Mas é um belo exemplar Tirar aqui da nadadeira dele Devagarzinho Nos volta só Encaixado Na boca dele Ai que belo exemplar Ai que redondaço Pesou Olha ai que beleza galera Belo redondo No pão de queijo Superfície Parece que pague mangueira Vem para cá você também Vem pegar seu troféu Ai que beleza de peixe Superfície pão de queijo Explosão total Na superfície Esportividade nota mil Aqui Olha a panela Isso aqui já é panelinha Tchau obrigado Vamos continuar Que ainda tem mais um pouco De pescaria Olha o Dudu aí Aos 47 do segundo tempo Conseguiu tirar o dedão Atolado Foda né Marcio Eu não sei de nada Eu não sei de nada Se vira Fala tchau para a galera Agradece Faz o que você quiser Falou rapaziada Isso aí galera Pegou por que isso aí Isso aqui foi na mortadelinha Na beirada Show de bola Hoje não foi o dia da Piraíba Mas a gente vai voltar Atrás dela A gente vai continuar Pescando mais um pouco Se aparecer alguma coisa A gente mostra para a galera Se não Tchau obrigado Falou A noite aqui no Mangueiro É desse jeito Dois engatados Se deixar mais vara armada Pegue mais Não perde não Passa para o Luiz Vamos passar Toma aí um aí Para você brincar Está aí desde as 9 horas da manhã Está só Tadinho Desde as 9 horas da manhã Só passando para a sacola Tadinho Vai ter que pegar um surubingão Mas vai ter um jeito Então cadê a foto Apareceu para a gente aí? Eu vou aparecer no vídeo Não Eu que peguei Sai de fora Eu que fiz Guia vara Eu que fiz guia vara Eu que fiz guia vara Eu que peguei A Piraíba é minha Quem tirou É quem fiz guia vara Então é nós dois É o nosso conforto Então tá É nós dois Eu que fiz guia vara A vara só é surda Rapaz Essa é uma pequenininha que veio Que novo Veio Olha que lindo Vai aparecer no vídeo ainda Bichinha A serra dela é bruta É Tem uma aricatinha aí Ô Edmar Ela não engoliu não Tá bem aqui na pontinha Só tira aí Tira aí Ô da Rosa Segura essa vara aqui Edmar Eu que fiz guia Eu que fiz guia hein O peixe é meu hein É minha Ó Aí galera Piraíba aqui no Pesca e Pag Mangueira Veio dar o boa noite Pra gente Belo exemplar Na mortadela de fundo Bora soltar o bicho Soltar a bichona Eita aí Opa Vem cá Mostra ela pertinho Saindo aqui Ó da Rosa Aí ó gente Quer pegar uma dessas Vem aqui pro Mangueirão Ó Piraíba mesmo Bora Vai com Deus Falou prateada E eu brincando com a Piraíba hein Vem véi Ô seu frouxo na linha E era uma Piraíba E um tambinha Dublezinho Peguei um Piraíba E um tambinha Duas vezes Ué mas quem fez uma Piraíba Não dá Hoje nem vem E arremesso bem longe né Nada Pertinho Pertinho É eu tenho a impressão Que a Piraíba Pega mais perto Nossa é a saideira É o tchau obrigado Do Pesca e Pague Mangueira Falou gente Tchau obrigado Vamos lá Soltar o bicho Tchau obrigado E aí 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 E aí